Começam as inscrições para o programa Universidade para Todos. São mais de 191 mil bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior. O prazo de inscrição vai até sexta-feira. E veja também, resultado da primeira chamada do Sisu já está na internet. Este ano, o sistema registrou o número recorde de candidatos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Os beneficiários do INSS que ganham acima de um salário mínimo vão ter aumento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Com o reajuste do salário mínimo para R$ 724,00 a partir de 1º de janeiro, também terão aumento o benefício dos aposentados e pensionistas da Previdência Social. O impacto nas contas da Previdência será de R$ 8,7 bilhões. Novidade para os beneficiários do INSS. Quem ganha acima de um salário mínimo vai ter aumento. O reajuste é de 5,56%. Os dados foram atualizados de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, medido pelo IBGE no ano passado. O valor mínimo dos benefícios a serem pagos pela Previdência Social neste ano é de R$ 724,00. Já o valor máximo é de R$ 4.390,00. Para quem ganha um salário, o reajuste do mínimo de 6,78% já havia sido anunciado. O novo valor de R$ 724,00 atinge quase 21 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais e representa impacto de R$ 9,2 bilhões nos benefícios pagos pelo INSS este ano. Trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos vão ter novas alíquotas de contribuição. Essas alíquotas relativas aos salários pagos em janeiro devem ser recolhidas a partir de fevereiro. A cota do salário família passa a ser de R$ 35,00 e R$ 24,00, de acordo com a remuneração do trabalhador. Já o auxílio reclusão é pago aos dependentes do segurado que tenha salário de contribuição igual ou inferior a R$ 1.025,00 no dia da prisão. A empresa vencedora do leilão da BR-050 assumiu hoje a rodovia. Em cinco anos, está prevista a duplicação total da estrada, a construção de vias marginais e também passarelas. São mais de 400 quilômetros entre o trevo com a BR-040 em Cristalina, Goiás, e o município de Delta, no Triângulo Mineiro, na divisa com São Paulo. A BR-050 foi a primeira rodovia concedida à iniciativa privada dentro do programa de investimentos em logística. Ela liga o Distrito Federal a São Paulo, passando por municípios de intensa atividade agroindustrial e comércio atacadista em Minas Gerais. O consórcio, que venceu a disputa, ofereceu uma redução de cerca de 41% no preço do pedágio em relação ao valor fixado pelo governo federal. Nos próximos 12 meses, antes de começar a cobrar os pedágios, a concessionária deve resolver problemas localizados e criar condições mínimas de conforto e segurança aos usuários. Em cinco anos, estão previstas a duplicação total da rodovia, a construção de 22 quilômetros de vias marginais, sete passarelas, 24 interconexões e um trevo. A empresa vencedora do leilão vai explorar a rodovia por 30 anos. E falando em investimentos em infraestrutura, o assunto de hoje do avanços e desafios é ferrovia. O programa vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. E o entrevistado de hoje é o ministro dos transportes, César Borges. O programa de ferrovias é um programa bem ambicioso. Talvez não exista nada similar hoje no mundo, porque nós queremos fazer 11 mil quilômetros de ferrovias nos próximos cinco anos. Nós queremos fazer um novo sistema onde você vai ter a ferrovia Norte-Sul praticamente ligando o Rio Amazonas até Rio Grande do estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado também, nós queremos as ferrovias transversais e aquelas que podem vir do oeste para o leste e poderão fazer da Norte-Sul o grande elo de ligação para todos os portos brasileiros. Então, o operador logístico vai procurar o porto mais eficiente, onde sua carga possa sair de forma mais rápida e por menor custo. Mas, para isso, ele precisa ter toda essa malha ferroviária implantada. A entrevista completa você confere daqui a pouco às 8 da noite aqui na NBR. O Banco Central divulgou uma nota esclarecendo que instituições financeiras estão autorizadas a encerrar contas com irregularidades cadastrais. Mas as regras asseguram que os clientes têm direito ao dinheiro assim que regularizarem a situação. No caso da Caixa Econômica Federal, por exemplo, que recentemente suspendeu contas com erros cadastrais, não há qualquer prejuízo para correntistas e poupadores da instituição. Qualquer dúvida, basta ligar para a Caixa no telefone 0800 726 0101 ou acessar o site www.caixa.gov.br. Fibra ótica, governo eletrônico, internet de graça para os moradores. A nova etapa do programa Cidades Digitais vai beneficiar 262 municípios. Os investimentos somam mais de 200 milhões de reais. Uma nova lista com 176 municípios contemplados já está no site do Ministério das Comunicações. Um grupo de técnicos e pesquisadores da Embrapa chega esta semana ao Mato Grosso para orientar produtores rurais sobre o controle de uma nova praga nas lavouras. É uma lagarta que já causou prejuízos de mais de 2 bilhões de reais. A lagarta helicoverpa armígera foi encontrada no Brasil em fevereiro do ano passado. A nova praga tem o potencial de causar grandes danos às lavouras, principalmente milho, feijão, soja e algodão. A caravana Embrapa Conhecimento a Caminho tem o objetivo de levar informações sobre o manejo desta e de outras pragas. É uma oportunidade para produtores saberem mais sobre o manejo integrado de pragas e controles químico e biológico. Durante as visitas, pesquisadores da Embrapa também respondem a perguntas e discutem problemas e soluções rurais. A ideia é que os participantes sejam multiplicadores dos conhecimentos. O próximo estado a ser visitado pela Embrapa é Mato Grosso do Sul. As ações da caravana começaram em dezembro do ano passado e já passaram pelos estados de Goiás, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Para saber mais informações, é só entrar no site da Embrapa. Mais uma oportunidade para quem quer fazer um curso de graduação, mas não tem condições de pagar uma universidade. O programa Universidade para Todos, o Prouni, abriu inscrições nesta segunda-feira. O prazo segue até sexta-feira e o resultado vai ser divulgado em 20 de janeiro. Hoje, no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Prouni é o maior programa de inclusão universitária da história. Quando tinha 16 anos, Joceline foi a primeira pessoa da família dela a cursar uma faculdade. Há uma década, ela passou no vestibular para comunicação social, em uma universidade particular do Distrito Federal. Como o Ju não tinha dinheiro para pagar as mensalidades, só conseguiu frequentar as aulas graças à bolsa do programa Universidade para Todos, o Prouni. A oportunidade lhe abriu portas. Dez anos depois, ela está realizada profissionalmente. Trabalha como servidora pública e ainda fez pós-graduação. Foi o Prouni que me trouxe a oportunidade de cursar uma faculdade, numa universidade que é uma das melhores aqui de Brasília, ainda que privada. E foi lá que eu consegui meu primeiro emprego, foi lá que eu consegui todas as oportunidades intelectuais, acadêmicas, profissionais, que hoje me possibilitam estar onde eu estou. Desde 2005, o Prouni já concedeu mais de 1 milhão e 200 mil bolsas a estudantes do ensino superior. 69% delas foram bolsas integrais. Para este ano, serão oferecidas cerca de 191 mil bolsas em 1.116 instituições de ensino superior. Um crescimento de 18% no número de bolsas em relação ao primeiro semestre de 2013. Serão mais de 131 mil bolsas integrais e quase 60 mil bolsas parciais, distribuídas em quase 26 mil cursos. Quem não entrou no Sisu pode disputar as vagas do Prouni, desde que preencha aqueles requisitos. A renda da família tem que ser por pessoa equivalente a 1,5 salário mínimo, até 1,5 salário mínimo, para ele pegar a bolsa integral, ou até 3 salários mínimos para ele pegar a bolsa parcial. Se ele for professor da rede pública no exercício da função, ele não precisa de renda e pode pegar a bolsa do Prouni automaticamente, qualquer licenciatura. Então, acho que nós temos aí mais uma grande oportunidade. Além do critério da renda familiar, pode participar da seleção quem cursou o ensino médio na rede pública ou como bolsa integral na rede privada. Nesse caso, o estudante deve ter tirado pelo menos 450 pontos na média das notas do Enem e não pode ter tirado zero na redação. Candidatos que têm deficiência também serão contemplados pelo programa. No momento da inscrição, o estudante deve indicar até duas opções de instituição de ensino, curso, turno e tipo de bolsa. Para conhecer o calendário completo do Prouni, com datas para as duas chamadas, a apresentação de documentos e registros, basta acessar o site prouni.mec.gov.br. E hoje também foi divulgado o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O número de inscrições foi recorde esse ano. E hoje no programa Café com a Presidenta, a Presidenta Dilma Rousseff falou sobre a chance de ter acesso ao ensino superior no país e as oportunidades de estudo para os jovens brasileiros. O Enem garante o acesso à educação superior de forma democrática, transparente e pelo mérito do estudante, independentemente da renda da família. O que conta é o esforço do estudante. Com isso, estamos dando oportunidade de fazer um curso superior a muita gente que nunca teve essa chance. O Enem é um exame importantíssimo e muito justo, porque é oferecido a todos os estudantes brasileiros do ensino médio, sem nenhuma restrição. O número de pontos obtidos no Enem vale para a classificação do estudante no SISU, ou seja, para ter acesso a universidades públicas e institutos federais. E ainda falando em Enem, os mais de 780 mil estudantes que indicaram na inscrição do exame que fariam as provas para obter o certificado de conclusão do ensino médio, já podem pedir o documento. Os certificados são entregues pelos 38 institutos federais de educação e pelas secretarias de educação dos estados. Basta o estudante apresentar o boletim de notas do exame para receber o documento. Copa do Mundo. Além dos investimentos em infraestrutura, a preparação para o Mundial também trouxe benefícios para a educação. A presidenta Dilma Rousseff afirmou por meio de sua conta pessoal no Twitter que somente em 2013, mais de 49 bilhões de reais foram transferidos para a área de educação das 12 cidades-sede. Além disso, também foram investidos cerca de 7 bilhões de reais em financiamentos estudantis e mais de 2 bilhões de reais no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Todos os detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti